A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isto é Por exemplo, agora são uma, hoje A noção de muita coisa foi a vida As coisas fazem mais ou menos Só que essa parte É restaurada só Para matar-la Isto aqui não dizia nada Isto aqui não dizia nada Média N Média É atenção Lanjó Olha o que a gente é tapar a cara Amor tens de tomar cuidado com as câmaras Para as pessoas Já viste que eles não gostam Agora eu não tirei mas não tirei Mas metes a câmara virada para eles e eles assustam-se Não querem Eu não tirei caraças Eu não estou a dizer que tiraste Quando tens pessoas não podes apontar para as pessoas Se eu estava à espera que chegasse a um lugar Tinha que apontar Se eu ponho na altura não tiro Só estou a dizer que tens de tomar atenção Se eu estou à espera que eles passem todos para pôr Então não tira a papeleta E aí 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 Tomem na... Tomem na... Mãe! O cara se mata e jogador Aqui é uma tala também branca chamada de ter muito pouca coisa. Uma tala branca chamada de ter muito pouca coisa. Estão a ver ali um grud por lá? Estão a ver a cada parceria do teu lado direito. Estão a ver se queres fazer isso? Aqui tem um portão militar. Olha ali. Do teu lado direito. O pacote chinês. O pacote chinês que é a nossa estação de fomboia. Aqui tem uma descascadora de arroz. Olha as capotas. Sim, sim. A descascadora de arroz é aqui mesmo. Que era a fábrica do engenheiro. Vejemos. 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 Aquele armazém grande que tem aqui. Era a fábrica de descascadoras da rua. O que é isso aí? �aus dos planos da e banks da Ragnarico. Estão só a praia. Estão só pra aí. Que é onde a gente teve grande. Sim, sim. Acabou neste pequeno. É grande bem. Muito interessante. Só pra minha parte. Que deve ser o gajo que está a abastecer a Isabel, para não faltar a mercaderia. Estás a ver o que tu falas? Aqui entras para dentro da Matala. Aqui é o centro da Matala. Evet, vamos lá. Atenção da Matala. Vamos lá. Eu penso que nós vamos aqui sempre em frente, vamos dar a saída que está a matá-la, pelo túnel, com umas bombas do lado direito, e eu penso que isso está a escola primária, e depois aumentaram as tocadas. Estão lá para cá, estão capazes de me orientar de novo. A igreja há de ser aqui atrás de uma campainha que havia aqui. Isto estava nas rotundas, tirava-me e veio por aqui. O quê? Ah, não, olha, estão aqui as bombas do Carvalho. A bomba, isto está nas bombas do Carvalho. E a saída da pã-matá-la é por aqui, para cá por onde? Está pronto. Vais passar no túnel. Isto era do Antenor. Aqui moravam os agricultores. E aqui atrás era o clube. Já passaste para o lado esquerdo. Sim, para o lado esquerdo. Está lá a espírita. Aqui era o serviço de agrícolas. O Palminha trabalhou aqui, o David Palminha. E aqui isto era uma casa dos agricultores. Nesta casa, ou nesta, morava a Luísa Martins, que é a Luísa Cristóvão, que é a prima da Alfredina. Isto aqui existiu muito depois, porque o passeio de nível, que tu se controlares aqui à direita, vais dar aos minhotos. Sim. Depois passava-se por cima do passeio de nível, matou para aqui gente forte e feia. Conseguísse em frente àquela fábrica que está em frente, é a salsecharia que há depois no canal. Cá está. Do... Do... Sabes quem era, ou... Sabes que era o estacinto. O Diniz. Que era afilhado. Ele estava na pousada. Ele teve bastante capôme também, porque não havia medo de passar. Estava na pousada da dona Celeste. O pai tinha uma boca de saco baixinho. Que era o estacinto. Que era uma salsecharia. Nada disto existia. A primeira coisa que fez daquele ano, e o canal. É para cá ali à frente. E por aqui vais para a barragem. Visto que não ia ser nada. Passam 42 anos. Por aqui vais para o Jamba, vai para o Chamutete. Vai, podes ir à Praia Dessa. Ou podes ir a... O hospital... O hospital... O hospital já é... Mais à frente. Hã? O hospital é aqui mais à frente. É ali. Não é ali. Entras por aqui. Sim. Polícia. O meu hospital lá para dentro. Sim. 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 Tanto é que até se punha a hipótese de esta barragem. Ser reconstruída mais abaixo e esta ser acolhida. E esta ser acolhida. Olha os gajos irem lá abaixo. Esta é melhor. O canal é aqui. A gente vai lá. Daqui a lá depois já volta. Isto quando descarregava, quando os gajos abriam as comportas, quando isto está batalhado, até porque ela está acolhida ao gasto muito baixo. Em relação àquilo que isto não está. Portanto, ele consegue ver as árvores hoje outra vez. Sim, sim. E ele dizia, olha como é que está tudo. E então, bem, isto aqui quando eles abriam as comportas para descargar na chuva, isto até fazia fundo. O Rio Renan é alimentado por aquele cadinho. Na parte de cima era o canal.